A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau, sou a Lau do Léo e juntos nós somos casados para sempre. A pergunta dessa semana é, depois de casados, quem manda na casa, o homem ou a mulher? Eu, lógico. Por quê? Porque eu lavo, porque eu faço, porque eu cozinho, porque eu cuido de filho, porque eu cuido de marido, claro que sou eu, eu faço tudo. De jeito nenhum. Se for nesse princípio de fazer tudo, na verdade quem faz somos nós, os machos alfa, porque nós saímos de manhã, ficamos o dia inteiro fora, trabalhando, pegando estresse, ouvindo desaforo e é de todas essas coisas que elas fazem dentro da casa, vem através do nosso suor. Não, e tudo que a gente faz é de casa o dia inteiro. Ah, não, quem põe uma água gelada, quem põe uma água gelada, nós. Conversa fiada, porque quem paga energia elétrica que aquece a água sou eu. Não tem aquecedor. E você, o que você acha? Quem é que manda na casa depois da vida de casada? Vamos para a Bíblia? Na verdade, ela nos ensina lá em 1 Coríntios 11, 3, que o homem é a cabeça da mulher e muitos outros versículos que citam passagens semelhantes a essa. Porém, nós precisamos entender que mesmo o homem tendo essa incumbência de que ele seria o sacerdote da sua casa, o líder da sua casa, isso não lhe dá o direito de maltratar a sua esposa, de tratar mal a sua esposa, de poder dizer que ela é inferior a ele, porque não é isso que Deus tem para o casal. A ideia é que assim como ela saiu da costela de Adão e que ela tenha esse trabalho de auxiliá-lo naquilo que é necessário para que a casa continue tendo a rotina que deve ser tanto da parte dela como da parte dele. Na verdade, o casal ele se completa. Claro que vai ter aquele que de repente tem um talento melhor para uma coisa, outro talento para outra, mas não significa que as tarefas são 100% de um ou 100% do outro. Tem mulheres que saem para trabalhar e não tem nada de errado disso, desde que o casal tenha um acordo sobre isso. Então, tem que começar a pensar que tudo que é acordado, tudo que é bem conversado, tem a tendência de dar super certo. Porém, há mulheres muitas das vezes, que pelo fato às vezes de trabalhar fora, ou de ganhar um pouco mais, ou talvez pelo seu acúmulo de tarefas, que tanto trabalhando dentro quanto fora, se sentem no direito de falar mais alto, de gritar, de querer impor as suas vontades, e não é bem assim que as coisas funcionam. O ideal é se respeitar, se submeter, mas não estamos falando de humilhação. A submissão é na questão do diálogo, de cada um saber a sua posição. Deus deu uma tarefa para cada um, porém, nada impede que essas tarefas sejam divididas, que essas tarefas sejam compartilhadas, que essas tarefas venham fazer com que tanto um ou outro, tenham as mesmas responsabilidades e as mesmas atribuições. Vale também a mulher lembrar, que o homem é autoridade sobre a sua vida e a vida dos filhos. O que é essa autoridade? É aquele que ora, é aquele que abençoa, é aquele que manifesta a vontade de Deus dentro do seu lar. Um lar equilibrado sempre dá muito certo. Sim, é verdade. Infelizmente, nós temos ouvido dos casais que nos procuram, das palestras que nós damos, que, infelizmente, ainda existe um autoritarismo muito grande por parte dos homens. Exatamente por ele saber que a maior provisão da casa, na maioria das vezes, vem da parte dele, ele se acha no direito de exigir uma submissão total da sua esposa. Ele, muitas das vezes, a vê como uma empregada e não como uma aliada naquilo que precisa acontecer dentro da casa, para o bom funcionamento, como nós dissemos anteriormente. Então, maridos e esposas, primeiramente, procurem exercer o papel de cada um. Nós entendemos que hoje vivemos em um mundo em que ambos trabalham, ambos têm uma vida profissional lá fora, ambos têm atuações diferentes dentro da casa, mas o que é principal é que ambos se completem para que vocês tenham uma vida abençoada. Uma vida em que todos entendam que vocês são importantes como equipe para que as coisas da casa fluam. E não existe essa divergência ou esse grau de submissão se baseado na Bíblia, dizendo que não, a Bíblia ensina que eu sou o sacerdote, eu que mando. É uma verdade, porém, nós homens precisamos ter entendimento de que a sua esposa é a sua maior companheira. É aquela que vai travar uma vitória contigo até o fim. Mas vocês precisam entender que juntos vocês são vencedores, mas separados serão como inimigos dentro do próprio lar. Lembrando que sempre o diálogo é muito bem-vindo nessa situação. Se você tem se sentido inferior a um ou a outro, expresse isso, demonstre isso, mas sem agressividade, sem imposições. Mas mostre, olha, eu me sinto ruim quando você fala isso, ou eu me sinto mal quando você fala aquilo. O mais importante é saber que a conversa, é saber que quando Jesus está na relação, há um equilíbrio, há uma saúde. Muitas das vezes a comunicação não é saudável e a comunicação vem para gerar saúde. Então, se cada um fazer o seu papel com excelência, essa dupla tem tudo a dar certo. Em nome de Jesus, que assim seja. Que cada vez mais nós possamos entender os princípios de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos a entender que nós não devemos usar os versículos bíblicos em prol da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa vontade de fazer aquilo que satisfaz a nossa carne, os nossos desejos. A mulher que Deus colocou na tua vida é para te honrar nessa terra, é para ser a sua auxiliadora. Mas em momento algum, você tem que estar acima dela e sempre juntos. Um com o outro vencendo tudo aquilo que vem acontecer no solar. Que você tenha uma vida abençoada, em nome de Jesus. Deus. Até a próxima.